Fechou aqui, é uma aspa só do Rudivan lá ó, branca, branca armada, branca armada, branca armada Vamos chegando, Laço Guria, Eduarda, Isabela, Marina, Bruna, Luísa Gaira e Cecília Ruda Olha os guris, já fica pronto e agorizada ó Número 1, Carlos Eduardo, 2, o Arthur Francisco, 3, o Fabrício dos Santos, 4, o Patrick Mota, 5, o Gabriel Pegas, 6, o Valvir, Marcelos Beto, 7, Leonardo Machado, 8, Estame Branco, 9, Arthur Gelain, 10, Denis Rafael, 11, Cristian Melo, 12, José Eduardo aqui, é boa já da Duda ó, 13, Adrião Rodrigues, 14, Gabriel Lencina, 15, Pedro Pedroso, 16, Leonardo Dias, 17, João Pedro Schaefer, 18, Lucas Kettys, 19, Gabriel Fantoni, 20, João Vítor Bordin, 21, Derli Melo, 22, Miguel Oliveira, 23, Roser da Rosa, branca da segunda, 24, Clayton Dacil, 25, William Bilo, 26, Zuner, Fernando e 27, Lucas Brum Essa são a relação dos guris Bom armado Eduardo e branca da Isabela Rietti Aí a da Marina é branca também, já vem a Bruna Eu quero ver Luísa, agora vamos Luísa Vai chegando, mandando a Laçosa aqui, aprendi na Bruna Pereira da Vicente, Saldanha de Tupansi Eu quero ver agora, já vem Cecília Arruda Estão só aguardando Aí vai chegando, vai pedindo a porteira Eu quero ver agora, vem a Luísa, já vem chegando a Cecília Arruda Vou chamar os guris, Carlos Eduardo Eu vou chamando essa volta, me entende, anda ali, a branca bandeira, a branca armada É a branca da Luísa, vem a Cecília, vem apenas a instância do Menoma Vem os guris agora Cadê a gurizada de 12 a 14, cadê os guris de 12 a 14, eles são mais taludos e são ligeiros É Carlos Eduardo e Arthur Fusco da Mário Japão chegando Aí vem a gente, Andemão, bandeira, queimação da prenda, é caniota a menina Eu quero ver agora a gurizada, cadê os guris Cadê o laço guris de 12 a 14 É vigésimo roteiro internacional do Gonesul É uma baita festa Aí chegando, vai metendo, onde teve o Chousaço aí E o Medeiros, e o remate dos quartos de milha Hoje tem laço certeiro E tem remate do laço certeiro Ando, na quarta da Liga, é uma armada Eu quero ver o Arturo, já vê o Fabrício, vê o Patrick, que mata o Gabriel Piegaz e o Valverde, Marcelo Neto Eu vou chamando essa volta e corre a gurizada, Santa Maria Alô Brasil, alô Rio Grande Hoje estamos ao vivo e a cores na festa no Rodrigo Internacional Aqui é o Minuano O Minuano está soprando doidamente E o próprio frio aquece o coração da gente Ando, do laço, toca que vai É a Branca Bandeira, já vem ele, já vem Gabriel Aí chegando de hoje, na abertura de manhã Soprava o Minuano bem fraquinho Aí chegando o Milano se fazendo presente O vento estava com a gente também ali A Bormada, é abertura sensacional Está de parabéns Era um mar de gente dentro da estância do Minuano na cancha Hoje eu quero ver o Arturo Gelang, deles Rafael Vamos mandar um abraço ao pessoal da RBS TV Hoje de manhã, era seis e meia da manhã E está passando o Minuano ao vivo Andando lá, só já vem o Arturo Gelang, deles Rafael Depois o Cristião Melo Aí chegando na boca da casa, vai pedindo a porteira Quem? Quem? Quem está falando no microfone? Vai chegando, se não está falando comigo Desliga, irmão O Cristiano Melo Certo Esse aqui então é Cristiano Melo Branca E o Denis Rafael Vem com o colente 11, é isso? Esse aí é o Denis Rafael? Não, não é Informação que chegou errada, não tem problema Vamos embora Vai chegando o Zé Eduardo Escalão Depois Adriel Rodrigues O Gabriel Lensino E o Pedrinho, Pedro Ozu Eu vou chamar o André Samal Também tem que ter lugar Também chegando bem de lá Aí batendo o Cambuca É branca a bandeira dele É a branca do Zé Eduardo Eu quero ver o Adriel Aí vem Adriel Vem Gabriel Lensina Eu quero ver o Gabriel Aqui já vem o Canhoto Aí já vem João Pedro Seifel Eu quero ver agora o que eu me diz É boa armada ali embaixo Ali é 10 meninos É Lucas Quetzes e Gabriel Fantoni Eu quero ver como você vai ativar Vai pedir a portão Lucas Quetzes É Gabriel Fantoni Depois é João Vitor Bordinho É a branca Oi Certo Certo Boa Gabriel Fantoni Boa Aí é com os senhores Vamos chegando João Vitor Bordinho Boa Boa bandeira Boa bandeira Certo Só depois Se acerte aí A outra parte Vamos chegando Derli Melo E Miguel Oliveira Vamos bora para o Senhor Jair Chegando o garoto Já manda na corda ali Aguarda aí Espera aí Vai tentando A linha branca É a branca bandeira Do Moçinha Branca Amada Miguel Oliveira Roger da Rocha Depois é Clayton da Silva William Bilo O Júnior Fernando Lucas Brom E aí depois vem Tentiano Manda na corda O garoto Aguarda aí Espera aí Quem me diz Mas tem que se ralar Miguel Oliveira Da Floresta Do Tarumã Eu quero ver agora Já vem Roger da Rocha Agora cadê O Boa da Rosa Aí chegou o melhor Dizendo ali Manda na corda O Bilo já vem O Zúnior Vamos embora Zúnior Que essa aqui Não manda mais ali Quem me diz A armada E a branca Tá no vaspa Só Eu quero ver O Zúnior Fernando E o Lucas Brom Vamos chegando Que essa não manda mais Vem Lucas Brom Já pode pedir Lucas Brom Aí chegando O Beto E o Tairan Tá aí É isso Andando na sua Grota E ali É boa É boa É boa Aquela armada Esse é o Zúnior É branca Armada lá Do colete 26 Me confirma 26 aí Aqui é branca Do Lucas Brom Aqui é branca Do Lucas Brom O Tairan Boa armada Então manda Aí ele manda Ok Tairan Silva Esse é o filho do Juarez Vamos chegando Vamos chegando Nobrete E aí vamos Para a segunda volta Vamos para a segunda volta Aí Tairan Silva Galdério Zulaço É branca É branca A bandeira do garoto É branca armada É branca do Tairan Comecei de novo Laço Guria Eduardo Nobrete Vem chegando Eduarda Lima Aí vem a Duda Aí vem Isabela Vem chegando Vem que tem a gente lá Aí cabeçando Já vem Isabela Eu quero ver Como você vai na boca Na caixa Vambora Isabela Aí chega Isabela Depois a Marina Depois a Bruna Andando lá Pela prenda Guarda E aí vem direção Armada Eduarda Lima Armada Representando o galopão Vem trans E aí vamos embora Marina Gali Antes o amigo Eu quero ver Agora vão chegando Lá vai chegando Vai cantando Aí vai a Paranaense Aí vai a Paranaense Mandou a corda É boa armada Isabela Eu quero ver A Marina Já vem a Bruna Vambora Bruna Agora vamos embora Bruna Aí chegando Vai cantando Vai pedindo A porteira Vai pedindo A porteira Vamos embora Trabalhou Ajeitou de stop E mandou a corda Ali Aguarda Espera E mandou o laço Vai botando o laço É boa armada Marina É a Bruna E a Luísa Eu quero ver A Luísa Agora vem a Restinga Seca Olha a prendinha 900 Saudinha branca É a branca Da Bruninha Já vem a Cecília Arruda Eu quero ver a Cecília Vamos embora A Cecília Já vem de lá A Luísa Ah Luísa Deixou Fluxa Armada É branca É a Cecília Vem de lá Vem os guris Carlos Eduardo Vamos embora Carlos Eduardo Agora viagorizada Aí chegando Já manda a corda Ali Aguarda Espera Armada Do outro lado É bem boa Armada Da Cecília É boa Armada Da Cecília Aí chegando Vai cantando Alô meu povo Alô meu povo Alô os internautas É o tv tradição Ponto com Ponto br Ao livre A cores Vamos chegando Que a sala Alta mais Manda na corda Ali É a branca É a bandeira Vem Arthur Francisco E o Fabrício É o Arthur Cadê o Fabrício Aí chegando Aí tem gente Vai cantando São duas voltas E estão liberados E só volta amanhã Eu quero ver o Fabrício O Patrick E depois o Gabriel Pegas O Valver Marcelo O trabalho Capricho O meu Acorda Bem direto A bandeira É o Arthur Esse é do Potreiro Grande Eu quero ver Agora o meu Alvo Caracachal Chegando O Gabrielzinho É boa É o Fabrício Lá em cima É uma armada Dele Eu quero ver O Gabriel Pegas Já vem O Valver Vamos embora Que essa não Voltou mais Ali É a branca É a branca Bandeira É a branca Bandeira Vem o Valver Marcelo Leonardo Machado Eu quero ver Agora o Capricho O Moçimão Do Acorda Ali É uma armada É o Gabriel Vem o Valver Cadê Leonardo Machado Alvar Passeio Vai viajando A tua armada Valver É 10 meninos É a bandeira Vem Arthur Gelain Eu quero ver Agora cadê Já vem Cancelo Mas é branca É a branca Armada É a branca Armada Marcas Do Pampa É o Arthur E o Denis Rafael Paim Vamos embora Denis Já vai chegando Tá correndo Os guri Tá correndo Os guri É a branca Bandeira Queira É a branca Armada Deu zero Ponto pra ele Eu quero ver Agora o Denis Já viu o Cristian Melo Vamos embora Cristian Melo Vamos embora Cristian Melo Vai pedindo a porteira Para o seu irmão Do Acordo Que me diz Tem que serra Tem que serra Armado o Denis É o Cristian Melo Para o Zé Eduardo Escalon Medevila 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 Lá em cima Lá em cima Do Mino É o Denis Lá em cima Do Mino É o Denis Aqui manda Acordo Garoto Esse aqui É o Cristian Melo É boa É boa Do Cristian Melo Já viu o Zé Eduardo E o Gabriel Aí chegando É boa Lá em cima Do Denis É o Zé Vem o Adriel Vem embora Adriel É branca É branca No gurgido Cancela da tradição Vamos embora Agora o Manuel Pinto É Adriel Rodrigues Gabriel Lencina Do Mino Anipido Pedro No ronda Criola De São Cepé Aí botando a corda Mano Lascou O tempo Em direção A bandeira É boa Do Adriel Aí tentando Branca Branca O moço Do baio O meu baio Seguindo o vento Vem Leonardo Diz E João Pedro Chifre Agora Aí chegando Manda a corda E esse é o Botador De Armada É boa Amado O pai dele Deixou mal Domingo passado Na dupla Lá em São Cepé Andando lá Sogroto Aguarda E mandou a corda Boa É boa A bandeira Vem João Pedro Cadê o Lucas Quetes É o que Viu o Lucas Agora Vem Lucas Quetes E cadê o Fontone É o que Viu o Fontone Vai embora Pedir a porteira Esse aqui É o João Pedro Esse aqui É o João Pedro Vem Gabriel Vem João Vítor Bordin Já vem de lá É a branca bandeira Ali do Gabriel Fantone É curu-curu Eu quero ver como você vai No bet Vai tentando ainda Faltam 5 minutinhos Para o meio dia Mandando lá A linha branca armada A linha branca armada Vai embora Miguel Oliveira Roger da Rocha Depois da Roger da Rocha Eu quero ver o Cleto na Silva Aí tentando Vai cá No bet Vem caprichando ainda Eu quero ver o Dele Vem Miguel Oliveira Vem Roger Ele tentando Alô batata Alô batatinha Melhor batatinha do Brasil Tá aí com a gente É a batatinha frita Daqui a pouco Anda na arquibancada Ainda é tarde Eu quero ver agora O Roger da Rocha Depois do Cleto na Silva Aí chegando Entendendo Alô batata Aí tentando Mais um campeão Mão do acordo Ele é boa Bandeira Ele é boa armada Eu quero ver agora Meu amigo E o Milo Aí já prepara O Milão Bilo Aí já prepara O Milão Bilo Chega mais perto Andando lá Essa ali É boa armada Do Roger da Rocha Ví 24 24 24 Vem chegando O garoto Vem tentando ainda Vem chegando De lá pra cá No bet Vem tentando Mais um tal ainda Na boca No bet Vem de lá pra cá No bet Vem cabeçando Ali é boa armada Aí tentando De lá pra cá No bet Mandou a corda Ali é branca É branca É branca É branca É branca É branca Aí tentando De lá pra cá Mandou a corda Ali é boa Também é do Lucas Bom Aí vem o Tairan Aí vem o Tairan Vem o último E nós vamos Aulaço prenda A partir de 15 anos Nós vamos Aulaço prenda A partir de 15 anos Mandar a corda Branca Do Tairan Fechou duas voltas A partir de 15 anos